Pensando em ganhar Dinheiro não paga Perdi para sempre A pessoa amada E por isso hoje Eu sou desse jeito Não acho remédio Pra curar o despeito Canto, bebo e choro Por causa daquele amor Canto, bebo e choro Para acalmar minha dor Pensando em ganhar Entrei neste jogo Mas fui reprovado Na prova de fogo Porque o amor Dinheiro não paga Perdi para sempre A pessoa amada E por isso hoje Eu sou desse jeito Não acho remédio Pra curar o despeito Canto, bebo e choro Por causa daquele amor Canto, bebo e choro Para acalmar minha dor Não acho remédio Não acho remédio Por causa daquele amor E por causa daquele amor O que é isso?